A partir de hoje, dia 2 de fevereiro, quem precisa do transporte público coletivo em Governador Valadares deve preparar o bolso. O valor da tarifa no cartão passa de R$ 4,25 e no dinheiro R$ 4,90. O decreto publicado no Diário Oficial do Município há uma semana começa a valer nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. A empresa de transporte público coletivo foi autorizada a implantar a nova tarifa no valor de R$ 4,90. Segundo a direção da empresa, há quatro anos não tem nenhum tipo de reajuste na tarifa cobrada em Governador Valadares e passa de R$ 4,30 para R$ 4,90, o que não tem alegrado a população. O valor da passaginha R$ 4,90 está caro? Demais! Muito caro, né? R$ 4,90 está caro? Caríssimo! É um absurdo, moço, é um absurdo! Tá aí, a reclamação é do usuário que depende sempre da passagem e também depende do transporte para ir para o trabalho. E não é só um ou outro, não. Todos eles reclamam muito do novo preço da tarifa do ônibus. Com o aumento, o impacto no bolso do consumidor do transporte coletivo é de R$ 0,60. Isso se for cobrado no dinheiro. Já para quem usa o cartão, o valor antigo é de R$ 13,75 e passa a valer R$ 4,25. Uma diferença de R$ 0,50. É conta atrás da outra e as vezes para aumentar justamente nessa época. Eu acho que é injusto, né? E hoje em dia as coisas estão muito caras, né? Quase R$ 5,00 é muito alto. Alguns critérios foram levados em consideração pela administração municipal ao conceder o aumento da tarifa do transporte. Todavia, passados esses quatro anos, é notório que há uma variação significativa dos custos da manutenção desse serviço. O motivo pelo qual foi autorizado o último reajuste agora no mês de janeiro. E fica ainda assegurada toda a fiscalização que é realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no sentido da manutenção da qualidade do serviço. Isso inclui a renovação da frota, nós não teremos nenhum veículo com idade superior a cinco anos de uso, né? A ampliação e a manutenção das linhas com ar-condicionado e ainda a melhoria e otimização, tanto dos horários com ampliações, mediante a existência da demanda. Uma das alegações é o aumento de insumos, óleo diesel, peças, pneus e a mão de obra, que encareceu as viagens. O cálculo tarifário do transporte público urbano, ele considera todos os custos que estão envolvidos no serviço. Tanto a aquisição dos veículos, a manutenção da frota, as despesas com pessoal, combustível, e uma série de outras questões que são todas previstas no próprio edital da concessão. Então, havendo variação em todos esses itens, há, por consequência, uma variação na própria tarifa. Sobe o preço do transporte público, sobram reclamações, o que faz o público refletir por uma opção de morar próximo ao trabalho. Eu moro aqui no centro, então o que eu preciso fazer é eu consigo resolver a pé mesmo. Mas é um absurdo um ônibus 4,90 numa cidade desse tamanho. Se for comparar, por exemplo, com Belo Horizonte, região metropolitana, a tarifa é a mesma. Então, aqui não tem o porquê ter a tarifa tão alta assim. Logicamente, tem as outras opções. Carona, moto, aplicativo, ir de carro ou também de táxi e a famosa bicicleta. Tchau para vocês. Vamos embora trabalhar. Tchau. 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 Tchau.